Abertura Abertura Porra, desce Abertura Posso apertar aqui também? Faço Ta abertura Pega a mão, isso, cá, isso, coxa as vantelinhas, isso, já estou cansado. Pega na minha mão agora, isso, atrás. Pega na minha mão agora. Pega na minha tenim pra dentro da perna. Um gradinho, o cara vai 골�ar. Não, 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 não. Um gradinho, o cara vai 골�ar. Não, 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 não. E aí, balanço é um pedinho. Aí, agilidade. Tchau, tchau, tchau. Isso, Leão, cá. Anda a máquina de combate, caralho, vamos. Mais bicho, isso. Lá está, a segunda bola, isso. Vamos, Leão, anda, meu Leão, anda, meu Leão. Vamos, já era dar mais de ti, vamos. Isso, espantáculo. Os braços vão trabalhar bem. Isso, boa bola, última. Vamos, Leão, vamos, Leão, vamos, Leão, vamos. Já, facilitei, 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 vamos. Isso, olha a peça de homem que é boa. Vamos. Bom tapa, vamos. Vamos, cola na mão. Isso. Vamos, mais, 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 mais. Isso. Vanta, 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 vamos. Anda, anda. Isso. Coisa linda, miúdo. Vamos, vamos. Mais, 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 mais. Mais, anda, vai. Vamos, 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 vamos. Anda, anda, troço, anda, troço e mais. Mais, vantem comigo, vamos. Isso. Vem cá, opa. Última. Vamos. Mais, 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 troço, mais. Mais, mais, mais. Vem cá. Ui. Bom, 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 bom. Vamos, 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 cá. Ui. Opa, opa. Bem na antecipação, bem na antecipação. Vamos. Já tens uma bola para ir buscar a bancada. Vamos lá. Sando, Sando, Sando. Trabalha. Sai. Isso. Baixou. Ca. Isso. Escunda a bola. Última para acabar bem. Sai. Isso. Isso. Baixou. Sai. Isso. É só a perna que reflete. Vamo lá. Abre forte. Sai. Isso. É só a perna que reflete. Baixou. Vamo. Chega lá mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Vamo. Vamo em cima dele. Mais, mais, mais. Com tudo. Mais, mais, mais. Vamos. Outra. Vamos com tudo. Espetáculo. Muito forte. Desbraço para frente. Desbraço para frente. Desbraço para frente. Desbraço para frente. Vamos. Esquerra. Lheão. Vamo, vamos. Vamo. Eu vou... A bola, Léo A bola, Léo A bola A bola A bola, Léo É as máquinas de combate É as máquinas de combate Vamos, mentalidade, anda Fata, Léo E aí, pô, defensa, caralho Não passa nada Não passa nada Vamos, Léo Foda-se, caralho Não posso pedir mais Não posso pedir mais Vamos Anda Sobe, meu menino Sobe, Léo Sobe, Léo Não posso pedir mais A segunda bola é aquela que eu falei Já está as mãos à frente Isso Sobe, vai Dá-se com a bola, Léo Só o máximo Vamos, caralho Isso, porque o cara não está é mais Víctor, as mãos já preso Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, 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 vamos Boa bola Ok Um Isso Já descobriu isso, querido É a estrela Dois Isso Dois Dois É a estrela É a estrela Valeu Vamos, vai I Unido Pode chegar lá Pode chegar lá Pode chegar lá Uh Caralho Ele deu para o chão, então Não, pode ir Ihhh Que monte de espantada, desvio Que o forte está lá Ihhh Um gol Uh Uh Não dá para ver o gol Lugo Lugo Vermelho Lugo Vermelho Lugo Lugo E esta onda já desvia Ah, desvia Mais um Ihhh Vermelho 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 Azul Vermelho Azul Que caem? E aí Amarelo Amarelo! Um! Isso! Só duas! Três! Isso! Última! E é Sánchez? Azul! Amarelo! Isso! Amarelo! Espetáculo! Vermelho! Isso! Cleber! Vermelho! Dois! Um! Isso! 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 Sai! Uau! Última! Sai! Sai! Isso! Sai só minha voz! Sai! Uau!